6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7. E você vai ver na edição de hoje, suspeito de feminicídio no estado de São Paulo é preso em Poté, no Vale do Bucuri. A mulher de 59 anos foi até a casa dela buscar carne de churrasco para o assassino que aproveitou da situação a sós e atacou a vítima usando uma faca. Na cidade de Caturgi, um adolescente e um adulto foram mortos a tiros na porta de um bar, às margens da BR-116. A polícia tem informações do suspeito de cometer o crime violento ainda foragido. E no Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, um rapaz foi morto no bairro São Paulo na frente de casa. Ele e um amigo estavam confraternizando quando o assassino aproveitou um descuido e armado abriu fogo contra a vítima. Uma ciclista de Manhuaçu foi atropelada no trecho da BR-262, na região do distrito de Realeza. A suspeita é que ela desequilibrou e, com isso, ela caiu na pista. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.